Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês, vou compartilhar com vocês a minha experiência com essa máscara de cílios da Baby Lini, que é a Great Lash. Mas antes, gente, da gente começar a conversar e eu a usar com vocês, aplicar nos meus olhos e meus cílios com vocês essa máscara, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, pra caso você ainda não é inscrito. E deixa o seu gostei pra mim e comenta aqui embaixo o que você tá achando desses vídeos de maquiagem, de cabelo e de skincare aqui no canal, tá bom? E comenta pra mim se vocês já usaram essa máscara, qual foi a experiência de vocês com ela, tá? Essa máscara de cílios eu comprei lá no Chile, eu paguei R$18,00, bem baratinho, só que aqui no Brasil ela custa um precinho mais salgado, custa em torno a média de R$35,00 a R$40,00, então, mas é um super investimento, né? Eu não sei porque aqui no Brasil eles colocam o preço tão caro, deve ser porque a gente paga, né? Que é um absurdo, eu paguei R$18,00 e aqui é essa faixa de preço que eu falei pra vocês. Mas eu amei essa minha comprinha lá no Chile e eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela é assim, ela tem um aplicador, ele é fixo, sabe? Ele não é aqueles aplicadores molinhos, mas é muito bom também. É uma máscara preta e ela é a prova d'água. Ó, eu estou sem... deixa eu aproximar aqui pra vocês, deixa eu aproximar aqui também. Eu estou sem nada nos meus olhos e eu vou aplicar com vocês, tá? Eu gosto dela porque ela dá um volume e dá um efeito bem bonito no meu cílio, dá uma preenchida. Eu que não tenho cílios, tenho cílios pouquíssimos e curtinhos, dá um super efeito. Dá pra ver, né? A diferença de um olho com o outro, olha assim. Ó, a primeira camada ficou assim, vou passar a segunda camada. E o bom desse aplicador dela é que ele deixou os cílios bem espalhadinhos. Dá uma característica das máscaras de cílios da Maybelline, né? Que tem a maioria dos aplicadores deles, pelo menos as que eu já usei, deixou os cílios bem separadinhos. Então, assim, gente, ó a diferença de um olho com um olho sem. Dá pra ver, né? É bem nítida a diferença. Agora eu vou aplicar embaixo. Gente, se em cima não tem um cílio, você imagina embaixo, tá? Que nessa parte de baixo do meu olho eu não tenho quase nada de cílios. Tem um meio pouquinho. Ó, um olho escou e o outro olho sem. Muito nítida a diferença, né? Agora eu vou aplicar do outro lado. E assim que ficou, gente, o resultado final da máscara de cílios da Maybelline nos meus cílios. Deu uma vida, né? Então foi isso, gente, que eu quis vir compartilhar com vocês aqui essa resinha rapidinha. Compartilhando com vocês a minha experiência com essa máscara de cílios da Maybelline, que eu estou apaixonada. Muito boa, vale super a pena você investir em uma máscara de cílios assim como essa, que é muito maravilhosa. Eu vou ficando por aqui, gente. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.